Direto dos jogos em alta, isso mesmo que vocês estão vendo ai O jogo de parkour Isso mesmo, a gente vai fazer Jogou, jogou agora pra fazer parkour, sinceramente A tela desligou, fui mal A becky Revação não parou Sinceramente, os jogos em alta Tem um jogo em meu stink, eu não baixaria não, mas Como houve parkour, eu achei isso Eu baixaria isso, ok? Isso aqui não é um tutorial Pô, essa boneca tá Fazendo tudo sozinho Ela tá tudo aqui, ele faz automático Só tenho que Só tenho que guiar ele, basicamente é isso Tenho que guiar o boneco Por lado, se tirar som, eu uso o resto ele faz automaticamente Ok O que ele foi? Eita Bonana Eita Cagazão Você é maluco Eita Isso não é parkour Isso não é parkour Opa O cara Sobe parede Que absurdo Extremamente absurdo O cara Sobe parede Tô sabendo que isso é impossível Meu Deus do céu Nossa, a presa que é totalmente ignorada aqui Olha galera Tem que ser da minha notificação Ah, eu não tinha muito jogo assim, no round desse jogo de skate, busqueta e tal Eu tinha muita gente que eu tinha jogado esse tipo de jogo Eu nunca fui meu Coitice do tipo de jogo A boca Se eu tô trabalhando meu Melhor a sal, sabe? Ninguém quer te jogar Na verdade tem gente que quer te jogar assim Tem muita gente que quer te jogar, menos eu Ok Ok É o line agora? Não entendi Eita Opa Nossa Que foi isso? Ele pode isso O cara alterou a lei da física E subiu a parede Meu Deus do céu Esse parkour é muito roubado Será que não é parkour? Isso aqui é uma aranha Uau Tá pô Sinceramente É complicado Controlar o personagem Eita É muito complicado Sinceramente é complicado O personagem ele sim Olha Aí Esse aqui é interessante Esse aqui é um tipo de jogo que eu baixaria Eita pô Eu te pego Eu fui preso Tango o que? 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 Acho que não é esse Talvez eu dê uma olhada nesse jogo Pra você queira outra notificação Imagina Imagina se fosse outra notificação Vou lá Começamos É que ele tá Correndo lá Lá do terra Daquele jeito Lentamente A gente tem que pegar ele Opa O moleque tá descontroladamente Descontrolado Descontrolado Pra ter pegado impulso ali Nossa Não peguei impulso Fiquei em outro lugar Não é fácil de pegar impulso não Pessoal Não é nada Nossa Ainda bem que ele bota no negócio Isso aqui Isso é maluco Gosto de ter Extremamente alto No pé do ouvido dos outros Vamos ver Vamos ver O que vamos conseguir fazer Dar um toque só de leve Só na base do toque E não vem pra cá Ah Quase que é lá embaixo Nossa Nem foi te pegar Ah Pá Segundo Nada mal Esse Esse é o jogo de parkour Meu Deus Basicamente Não curti Porque você só tem que Jogar o boneco por lado Por outro Controle do boneco Boneco Tipo Você quer dar um toquezinho Não consegue dar um toquezinho Você quer Você dá um toque muito longo O boneco vai extremamente Por um lado Como se o boneco tivesse Imperatividade Fosse um boneco Operativo Então Isso deve ser pra dificultar um pouco a jogabilidade Mas Que deixa o jogo estranho Que não tem um Como disse Diz Quando o jogo não tem O jogo tem gráfico Mas o jogo não tem Não é controle que se diz É outro nome que se diz Como esquecer agora É esquecer o jogo não tem Tipo controle Tipo controle O jogo não tem Jogabilidade Isso Jogabilidade Mas valeu a isso Quem quiser curta 7 minutos do jogo Porque Não tem Eu acho No meu ponto de vista Que não tem muito O que mostrar E Mas foi boa a experiência Valeu Não, não sei não